Oi, meu nome é Felipe Telles, sou especialista em segurança e privacidade. E hoje eu quero propor pra vocês um exercício imaginativo. Vamos imaginar alguns cenários aqui junto comigo que vai mudar, talvez, o conceito de como você enxerga o dinheiro. Imagine primeiro que você está participando de uma manifestação pacífica contra algo absurdo que o governo decidiu. E então, no outro dia, você vê sua conta congelada. Você não consegue mais acessar seu dinheiro. Você não consegue usar ele pra comprar comida, remédios ou até mesmo transporte. Agora imagine que o seu país adota o crédito social. Um sistema onde o governo vai medindo se você anda de acordo com o que ele gostaria ou não. E, com base nos seus dados, ele pode aumentar ou diminuir seu crédito social, fazendo, por exemplo, com que você tenha limites de gastos reduzidos ou seja impedido de comprar certos produtos ou até mesmo viajar. Agora imagine que o governo, com a desculpa de estimular a economia, coloque validade no seu dinheiro. Isso mesmo, o seu dinheiro no banco. Imagine que você vai usar ele, mas você tem até uma data pra poder usar aquele seu dinheiro, senão ele expira, ele deixa de valer, ele some da sua conta sim. Agora imagine uma pandemia, um estado de emergência, onde o governo decide limitar onde você pode gastar seu dinheiro ao raio de 5km da sua residência. Aí pode ser que o mercado perto da sua casa seja muito caro e você goste de comprar um mais longe, você não vai poder, simplesmente não vai passar seu dinheiro lá no caixa. Ou então você está na casa de uma tia ou um parente qualquer que mora longe e como sua residência está marcada em outro lugar, você não pode fazer compras lá em volta. Ou então imagine você recebendo uma multa ou uma taxa nova do governo surgindo, novo imposto e tal, e isso ser tirado diretamente da sua conta sem você precisar fazer nada, sem você ter dado autorização. Ou imagine então que você vai comprar um chocolate, uma cerveja, alguma coisa do tipo, e é impedido, pois o governo acha que você não está fazendo escolhas saudáveis para você. E como não considera esses itens essenciais ou saudáveis, você é impedido de gastar seu dinheiro com eles. E se você fosse obrigado para ter algum desconto imposto de renda ou sei lá, qualquer coisa, a comprar em lojas certificadas pelo governo? Ou fosse obrigado a comprar certa quantia de produtos X? Pois é, esses cenários podem parecer que vieram de distopias, de ficção científica, mas não. São potenciais reais com as CBDCs, as Moedas Fiduciárias Digitais, a nova tendência dos governos ao redor do mundo. E no Brasil, isso está prestes a se tornar realidade com o DREX. Mas afinal, o que é o DREX? O DREX, ou o Real Digital X, é a futura moeda brasileira. Ela está sendo desenvolvida e regulamentada pelo Banco Central, e o seu valor será equivalente ao real físico, mas com um poder de controle muito maior por parte do governo. E diferente do Bitcoin, que é descentralizado, o DREX vai ser totalmente centralizado, dando um poder total ao Banco Central para fazer coisas como reverter transações, congelar contas, impor restrições sobre como, quando você pode comprar um item. Isso tudo com apenas um clique. Essa moeda digital coloca um poder imenso na mão do Estado. Em países como a China, onde o crédito social já está ativo, o Yuan Digital já é utilizado para rastrear e monitorar transações, limitando as pessoas pelo seu comportamento, adestrando a população, comprometendo completamente a privacidade e o poder financeiro do cidadão. E o DREX, assim como a Yuan Digital, é uma CBDC, uma moeda fiduciária digital controlada por governos. E isso é o oposto que o Bitcoin é. O Bitcoin é descentralizado, ou seja, ninguém pode controlar ou pode censurar suas operações. Ele oferece a possibilidade da autocustódia, que se for feita de maneira correta, significa que você tem total controle sobre o seu dinheiro. Ninguém, nem mesmo juízes ou governos, ou cybercriminosos que sejam, pode tirar esse Bitcoin de você. E é por isso que o DREX foi criado. Segundo Emanuel Souza de Abreu, coordenador da Fazenda, o Bitcoin foi um dos principais motivadores do surgimento do DREX. Eles querem manter o controle absoluto sobre as finanças da população, mesmo no mundo digital. Porque, diferente do dinheiro físico, o dinheiro digital pode ser rastreado, controlado e até manipulado mais facilmente. Sem contar que com o DREX vai ser muito mais fácil para o governo imprimir dinheiro, já que não vai ter que imprimir fisicamente mesmo. Isso pode causar uma desvalorização e prejudicar quem trabalha duro para conseguir o seu patrimônio. Desde que o real foi criado, ele já caiu mais de 85% e com o DREX agora, essa desvalorização pode piorar. O Banco Central já confirmou que o DREX terá ferramentas potenciais para transferir dinheiro da sua conta para outra sem permissão, descontar impostos e taxas diretamente do seu dinheiro, decidir por quanto tempo você pode manter seus recursos antes que expirem e até congelar seu patrimônio com um simples comando. E isso coloca o controle financeiro na mão dos governos de uma maneira sem precedentes. E isso não é teoria da conspiração, isso é de fato o potencial de um ACBDC. Isso me faz pensar que o cenário no mundo e mesmo no Brasil não nos ajuda a ter confiança no governo com esse poder. Lembre, por exemplo, dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro ou do Alain dos Santos, que sofreram perseguição judicial por enviar doações voluntárias e legítimas via PIX. No Canadá, em 2022, o governo congelou as contas de caminhoneiros que protestavam pacificamente contra as medidas de passaporte vacinal. E quem é mais velho deve lembrar do confisco da poupança do governo Collor. E os exemplos não param por aí. No Brasil, o TSE desmonetizou vários canais de direita alegando que eles disseminavam desinformação. Além de casos como o da censura envolvendo o Monarque, por exemplo, que por disseminação de conteúdos considerados antidemocráticos, onde além de desbloquear das suas contas, que são seus meios de trabalho, impondo multas, incluindo uma de 300 mil reais, fazendo ele buscar refúgio em outro país. E Daniel Fraga, youtuber brasileiro, que questionava impostos, políticas públicas e a atuação do governo, sofrendo assim ações judiciais para ser silenciado e teve o bloqueio de suas contas bancárias e possíveis mandados de prisão. Inclusive, vale lembrar que ele também foi um dos primeiros defensores do Bitcoin no Brasil, usando a criptomoeda para evitar o confisco de bens pelo Estado. Isso tudo mostra que quando o governo controla o sistema financeiro, não é só seu dinheiro que está em jogo, é sua liberdade de expressão e de pensamento. Agora imagine um cenário diferente, onde você pode proteger seu dinheiro e sua liberdade com uma moeda que ninguém pode controlar. Uma moeda que você decide o que fazer com o seu dinheiro que você conquistou, sem ter nenhum governo, banco ou corporação ditando regras para você. Esse é o Bitcoin, você com ele está seguro de confisco e manipulação do seu dinheiro. E mais, você pode transferir esse seu dinheiro para qualquer pessoa, sem depender de intermediários que possam congelar ou censurar suas transações. Os governos nunca tiveram tanto poder em suas mãos para controlar a gente, seja na questão de vigilância, como eu mostrei no vídeo anterior, seja nessa questão de controle financeiro, mas ao mesmo tempo, nunca na história, a gente teve ferramentas como o que temos hoje para conseguir ter independência, autonomia total, ter propriedade real. Não só o Bitcoin, como a criptografia e tantas outras opções que nós temos agora, mas que exigem algum conhecimento, exigem que você se dedique, estude, para conseguir ter autonomia para fazer isso. Se você quiser confiar que os governos não vão fazer nada disso, que os CDB6 permitem, que eles vão agir de boa fé, que nada nunca vai acontecer, que chegue a esses casos que eu citei, porque são potenciais da moeda, não significa o que eles vão fazer, você vai confiar no governo, no próximo, no próximo. Beleza, você pode fazer isso. Mas se você quiser garantir sua liberdade, se você quiser garantir a confiança de que você que comanda o seu dinheiro, que você trabalha para conseguir aquele dinheiro, não vai perder por qualquer motivo, você deve aproveitar essas oportunidades que temos hoje e que podem ser a última vez, a última chance que você possa fazer isso. de estudar e conhecer e entender essas ferramentas. Se você valoriza a sua liberdade, o momento de agir é agora. Então se inscreva aqui no canal do Educação Real, que tem como objetivo justamente fugir daquela educação formal, que está presa aos dogmas e às pressões institucionais, governamentais. É uma educação livre de pessoas que são apaixonadas realmente pelo assunto. Então se você quer fazer parte desse time, quiser aprender, se inscreva aqui, eu vou estar sempre postando vídeos para vocês, auxiliando justamente com esses assuntos. E vocês também podem ver os cursos que estão presentes na Educação Real, que eu tenho certeza que podem ser muito úteis para vocês, nesse sentido de proteger o futuro de vocês e impedir que comandem o que você faz com o seu dinheiro. e aí e aí